É isso aí turminha, falta perigosa nesse momento para cobrar o time do Boca Juniors contra o Fluminense. Boca Juniors vencendo por 2x2 nesse segundo tempo. Olha a falta ensaiada, corta o goleiro, olha a batida! Tira o goleiro de novo! Duas defesas espetacular do goleiro do Fluminense para evitar o que seria o terceiro gol do Boca Juniors. Fiquei do sorvetão! Lembrando, cortando cabelo né? Corta cabelo e tudo bem! Bora mais! Boca Juniors deu uma apertada ali! Vamos aqui agora também! Chega de perecetando né? Bora José, bora José! Marcando a presença do nosso amigo Reinaldo Lima né? Estou aguardando em cadeira, chegando aqui agora. Vereador, vereador! Reinaldo Lima! Parede! Deixe a casa, tja mó! Tja, tja, tja! Opa, mano! Ei, ei, ei! Opa! Asi, não tinha o irmão, né? Valeu, tudo bem! Seu irmão está aqui! Vem aqui...